Vamos falando, gente, a respeito das missas, viu? Porque na semana passada a gente falou aqui que o Conselho de Pastores orientou para que as igrejas evangélicas suspendessem os cultos presenciais. A Igreja Católica também, gente, adotou medidas aí de segurança para evitar contágio da Covid. A Diocese de Três Lagoas suspendeu as missas presenciais. A Kelly Martins tem mais informações para a gente sobre este assunto. Mais um ano que a pandemia da Covid-19 causa impacto em diversas atividades. E hoje eu falo do reflexo na Igreja Católica aqui em Três Lagoas. É que a Diocese da cidade decidiu suspender todas as atividades presenciais. Mas quem vai explicar melhor sobre esta decisão é o diácono Roberto Rabelati, que está aqui ao meu lado e também é o chanceler da cura diocesana, Jacono, obrigada pela entrevista. Como que vai ficar então as atividades que já estavam agendadas nas igrejas e nas paróquias? Pois é, então na sexta-feira, Dom Luiz Knup, nosso bispo diocesano, assinou um decreto em comunhão, logicamente, com todo o clero diocesano. São dez cidades aqui da região do Bolsão que formam a Diocese e vale para todas as dez cidades, quinze paróquias, mais de cento e cinquenta comunidades. Então, Dom Luiz, mais uma vez, assim como no ano passado, suspendeu todas as atividades presenciais, incluindo a Santa Missa e os sacramentos que já estavam agendados. É uma dor para a Igreja fazer isso, mas diante da situação do agravamento da pandemia, foi necessário. A Igreja é perita em humanidade e nós sabemos que o dom da vida é um dom precioso do Senhor nosso Deus e é por isso que nós queremos resguardar a todos. Então, desde sábado, todas as missas com a presença dos fiéis estão suspensas. Os padres irão, então, celebrar privativamente aquilo que nós chamamos da celebração privada do padre, a qual ele está obrigado a celebrar pelo povo de Deus e com transmissão pelas redes sociais, para que não fique fora da afetividade do povo de Deus com a sua paróquia. Então, todos poderão acompanhar, assim como no ano passado, as transmissões pelos canais de comunicação, pela rádio, TV, pelas redes sociais. Suspensas, então, todas as atividades voltadas à Páscoa. Pois é, esse é o grande desafio para nós cristãos. A Páscoa da Ressurreição do Senhor é o maior mistério e a maior festa do cristianismo, maior que Natal, maior que qualquer uma outra. Jesus vitorioso vence o pecado e a morte, ressuscita e nos dá também a vida eterna. Próximo da Páscoa da Ressurreição, nós temos que fazer essa suspensão das atividades presenciais. O povo de Deus não ficou feliz com isso e nem nós ficamos, mas é necessário, para que um dia a gente tenha a liberdade de celebrar com toda a igreja a alegria da Ressurreição, nós precisamos resguardar a vida de todos os fiéis. E é isso que Dom Luiz e os padres estão pensando neste exato momento. E como que ficam os casamentos que já estavam agendados, também os batizados? Pois é, é sempre um grande desafio isso, explicar para os fiéis, né? Eu acho que eles entendem conosco, quem ama a igreja está com a igreja e nós fizemos assim. Deixamos para que cada um dos párocos, que são os responsáveis pelas paróquias, possam ver, junto aos casamentos, por exemplo, que já estão agendados, procurar estes noivos para ver a conveniência da celebração pública deste sacramento. Então, é logicamente, se está tudo agendado e se não há outra possibilidade, que se faça, mas com o devido cuidado que as autoridades sanitárias nos têm orientado. Então, sem aglomeração, não há problema de se fazer assim, né? Então, mas que possa exortá-lo, se for possível, né? Que seja, então, postergado para uma data em que a gente tenha a liberdade de celebrar com alegria. Agora, o momento é de cuidado e de cuidado com todos, logicamente, assim como os batizados, né? Vejo muito isso, às vezes o padrinho vem de fora, já está agendado, enfim. Não há problema de se fazer um batismo com os pais e os padrinhos. Mas que o pároco, e aí a gente até pede, né? A população que tenha agendado, ligue na secretaria paroquial, que vai estar atendendo, fale com o pároco sobre a conveniência ou não de se realizar este sacramento. Então, é o cuidado da igreja nesse momento gravíssimo da pandemia em nosso país e na nossa região. O fiel que tiver alguma dúvida, ele procura quem? Procure a sua paróquia, né? Faça a sua ligação. As paróquias vão estar abertas, as secretarias paroquiais estarão atendendo, justamente para que estes fiéis possam se sentir acolhidos num momento de tanta dificuldade, de tanta dor, de tanta tristeza. É o acolhimento da igreja. As igrejas vão permanecer abertas para oração pessoal, sem aglomerações, né? Vão poder assistir às transmissões das santas missas, vão poder receber a Eucaristia na frente da igreja. Assistiu a missa lá às oito da manhã, passa com o carro, com a moto em frente à igreja, recebe a Eucaristia, é o cuidado, o carinho da igreja, mas é também uma forma de a gente proteger aquele e aquela que são, para nós, o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza, que são os filhos amados e queridos de Deus, nesse momento. Jaco, eu agradeço pela sua entrevista, agradeço pela participação nos nossos telejornais, Reforçando, então, que a igreja católica suspendeu todas as atividades presenciais, é importante que você, fiel que tenha alguma dúvida, procure a paróquia local. Legenda Adriana Zanotto